Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Pessoal, olha só esse lugar que eu estou hoje, que eu vim aqui conhecer Quem que reconhece? Olha essa musiquinha de fundo Lugar muito gostoso para passear e eu vou mostrar um pouco para vocês Olha, quem falou Pico das Cabras acertou Aqui no Pico das Cabras, que é esse parque, a gente tem um observatório, tem museu Tem um espaço muito amplo para você passar o dia, ele só abre aos finais de semana Tem algumas trilhas também, eu vou começar a caminhar por uma delas aqui agora Olha aí meus amigos, são vários espaços que dá para você ir caminhando Então o pessoal fica bem espalhado aqui Tem várias pedras que o pessoal usa também como cenário de fotos Hoje o tempo não está contribuindo com o céu bonito Mas o pessoal também vem assistir ao pôr do sol aqui Muito legal Olha aí amigos, me enfiei aqui nessa trilha agora Para seguir o caminho dessa Pedra Amor Estou seguindo aqui as orientações para chegar até lá e mostrar para vocês Caramba meus amigos, olha como que é bonita a vista aqui dessa Pedra Amor Olha isso, tanto de árvore Dá para ver os prédios lá no fundo também Tem essa faixa aqui para limitar por questão de segurança Eu cheguei aqui por aquela trilhinha ali que eu mostrei para vocês Agora é uma trilha super curtinha, coisa de não dar nem 5 minutos andando Bonito demais hein Olha aqui, essa outra pedra também é antes da trilha da Pedra Amor É uma pedra bem grande, o pessoal fica deitado Na hora que eu cheguei tinha um pessoal deitado aqui Fazendo um outro caminho agora eu encontrei a Pedra da Águia Olha que bonito, eu fiz uma foto aqui Quer dizer, fizeram para mim uma foto linda aqui nesse caminho E o pessoal está ali tirando várias fotos A gente consegue se enfiar no meio das pedras aqui O Pico das Cabras é dessa forma Você vai se enfiando, é lógico, com muito cuidado Eles pedem para evitar de ficar subindo nas pedras Porque pode cair, se machucar e tudo mais Mas assim, com cautela, não tem problema nenhum Esse tipo de pedra, por exemplo, não tem risco A gente vem aqui, não precisa ficar muito na ponta Consegue ver o observatório dali E toda essa natureza ao redor Olha pessoal, eu tirei a máscara porque eu estou aqui Num canto mais afastado do parque Só para poder falar com vocês O Pico das Cabras fica na cidade de Campinas No distrito de Joaquim Egídio Mas é bem afastado da cidade, viu? Quem vem de São Paulo, por exemplo, nem passa por Campinas Passa pela cidade de Morungaba Até chegar aqui no Pico Inclusive daqui dá para ver a cidade de Atibaia Então é bem afastado mesmo de Campinas Embora pertença à cidade A taxa de entrada aqui é de R$15,00 por pessoa E aí você paga também R$10,00 o estacionamento Olha essa outra área aqui que eu estou Que legal, né? As crianças piram, né? Piram muito E pedras para todos os lados Vou ir ali na outra parte agora, gente Estou caminhando aqui para ir descobrindo os lugares junto com vocês Já fui lá para as trilhas Agora essa daqui é mais a parte da estrutura mesmo, né? Olha que bacana Muito legal Depois eu vou entrar lá no museu Olha, tem um deck lá em cima Estão vendo umas meninas lá, olha Olha Amigos, olha Aqui no Parque do Pico das Cabras Eu vim conhecer Esse museu aqui Relíquias do Mundo É uma exposição que está rolando Várias peças Todas com certificado de autenticidade Olha essa camiseta do Diego Maradona Tem o setor de música Tem um robôzinho ali que eu acho que já está dando boas-vindas para mim Tem setor de música, de cinema De guerra, astronáutica Esportes, olha, troféus E hoje eu vou mostrar para vocês aqui Essa parte da música Que eu gostei muito A gente tem instrumentos musicais Que pertenceram a Elvis Presley Aqui vocês não vão conseguir ver muito bem Mas aqui tem o autógrafo dele Tem uma guitarra da Amy Winehouse Instrumentos que foram dos Beatles também Isso daqui então O fio de cabelo do Elvis E olha Tem o certificado de autenticidade Que eles também colocam aqui Ao lado das peças Vai rolando uma musiquinha aqui Muito legal Vou mostrar para vocês Olha aqui esse roupão aqui De Mohamed Ali Nós temos aqui também Essa bola de futebol americano Tem capacetes autografados Vamos ver que isso Amigos, esse equipamento aqui Ele é muito raro Tem uns quatro só no mundo E aí ele coloca aqui as músicas E os bonequinhos, olha Cantam, tocam Isso não é o máximo Olha isso Olha que máximo também Essa maquete Super detalhista Aqui vocês não vão conseguir ver tantos detalhes Igual eu consegui ver Quando dá zoom no celular Tá vendo que tem várias pessoas aqui Você consegue ver as pessoas trabalhando Se cumprimentando Todos os ambientes da cidade Que bacana Olha quanta gente aqui Olha aí Esse remo foi usado na filmagem Do filme Titanic Tem aqui o certificado de autenticidade Tem também o autógrafo da Kate E do Leonardo DiCaprio Aqui também tem Peça dessa série Perdidos no Espaço Também autografada Por atores Muito legal Vou mostrar pra vocês aqui também Isso daqui que o João Que é quem cuida dessa exposição Que é um fã Ele pediu pra Marvel fazer essa peça pra ele E olha só Ela é autografada aqui Por atores também E olha esse detalhe aqui na parte de trás Olha amigos Esse daqui Tudo foi usado por soldados Durante a Segunda Guerra Mundial Olha só Tudo preservado Aqui nessa exposição Inclusive esse capacete aqui é super raro Que ele tem até perfuração Capacete alemão Do serviço secreto de Hitler E se eu colocar a mão aqui no globo E colocar a mão em outra pessoa Vou passar o choque pra outra pessoa Então é um choquinho leve Mas é um choquinho É incrível Amigos eu tô saindo agora Aqui do Pico das Cabras Eles tem atividades noturnas aqui também De observação Eu não vou fazer hoje Porque não vai dar tempo Infelizmente Mas eu vou voltar aqui Prometo pra vocês Num outro dia Pra fazer também a observação dos planetas Que é muito legal Eles tem atividades tanto noturnas Quanto também diurnas Que é muito legal